É, acho que é muito interessante no país que é notório para ser controlado para três ou quatro organizações grandes, que um dos mais importantes exemplos do jornalismo é sendo feito por uma bicicleta que não existia até três anos atrás, que não é controlado por uma família muito rica, brasileira, que tem uma mentalidade totalmente diferente do que as outras organizações. E acho que isso está criando um exemplo como o jornalista independente pode contribuir com o jornalismo muito importante usando a tecnologia da internet e outras coisas que não existiam três, quatro, cinco anos atrás. Qual a importância do trabalho em conjunto com engenheiros de dados e jornalistas para o trabalho investigativo? Eu acho que não existe jornalismo investigativo agora sem usando tecnologia, sem usando dados, porque agora tudo o que acontece nos países avançados, inclusive no Brasil, é baseado nos dados, nas informações digitais. E, por exemplo, quando criamos ou fundamos o Intercept na Nova Iorque, a primeira coisa que nós fizemos não era contratarmos repórteres ou editoras, mas especialistas em tecnologia para criar um sistema onde as fontes podem ser protegidas, para passar muitas informações na forma digitais. Acho que tudo isso é junto agora. Obrigada, Guilherme. É uma honra te entrevistar. Obrigada, Guilherme. É uma honra te entrevistar.